Olha só, o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, está com Covid-19. O resultado do exame saiu hoje. Ele perdeu o olfato, mas está com sintomas leves. O secretário está isolado e continua despachando de casa. Justamente no dia do aniversário do secretário, hoje o secretário completa mais um ano de vida. Fica aqui nossas felicitações, toda a equipe do Jornal Serra Dourada, secretário, e melhoras para o senhor.